Música Saudações galera do Youtube, tudo certo com vocês? Aqui quem está falando é o Legendary Hill, trazendo mais um vídeo detonado do jogo Dark Souls, já na 17ª edição E eu vou falar com algumas pessoas que chegaram aqui na vila já, para vocês estarem vendo Oh, hello, meus vendedores finalmente chegaram Eu irei descer com eles em breve, então, eu tenho medo que eu irei dizer adeus em breve, foi um prazer Oh, hello, miracles, eu... Vem de novo Esse cara está drogado, não fala nada Hum? Eu também não posso muito bem abandoná-los agora Oh, é você? Temos que iria momentaneamente As catacumbas não são exatamente minha ideia de um bom tempo, mas... O que pode fazer? Eu espero que nos encontremos novamente Rery ou não Você não está morto também? Então, não temos tempo para nos preocupar Eu tenho minha missão e você, sem dúvida, tem a sua Falou e disse Falou e disse Eu lembrei que antes de ir para Blynton Eu ia precisar em busca de um anel muito especial Que vai ser muito necessário você ter ele Para andar sobre Blynton, né? Que é um lugar cheio de lama E lá você vai andar totalmente lento se você não tiver esse anel Então você vai pegar o elevador, né? E antes que ele suba tudo, você desce até aquela plataforma que tinha E aí você vai pular, né? Por aquele corredorzinho E vai vir até aqui onde estou agora E você vai dar um salto ali pelaquela casa Que você vai ver que tem um corpo ali com algum item E... Essa chave aí você vai precisar dela É quando você voltar para o asilo E... O vídeo de hoje Nós iremos voltar, né? Para Andedas Island Para quem não sabe onde é isso É a primeira fase O lugar onde você inicia o jogo Depois que você está todo fortão, né? Que nem eu estou nesse caso Aí nós vamos ter que voltar para lá Para pegar algumas coisinhas importantes Uma delas, né? Claro É esse anel que eu tinha falado Então quando você chegar, né? Até aqui em cima Você vai perceber Que tem ali um ninho, né? De passarinho E certamente é o ninho daquele passarinho Que nos trouxe de Anded Asylum Para Lordran Então você vai ficar aqui Como se fosse um ovo, né? Do pássaro E o pássaro vai voltar ali E vai achar que ele é um dos ovos Então ele vai te levar de volta Para Andedas Island Esse pássaro aí é meio burro, né? Porque... É impossível não ver que não é um ovo, né? Apenas um ser humano ali se disfarçando E olha só que legal que a gente ficou ali Chegamos de volta Bom, eu comecei o vídeo pelado Porque basicamente Para fazer aqueles pulos ali Até aquelas plataformas Eu teria que estar totalmente leve, né? E eu não estava querendo cair Porque daí se tu cai Tu tem que voltar lá Para perto da fogueira E voltar ali para cima Aí foi complicado Então agora eu vou Equipar todo o meu set Que eu realmente estou usando É... Eu consegui ali também Uma espada do Black Knight normal E a Great Sword do Black Knight Que fica lá no topo Onde tinha aquele dragão Daí se você estiver vendo Um dos meus vídeos antigos É... Que eu consegui a Drake Sword Que eu matei aquele cavaleiro Você vai perceber É que não tinha dropado nada Daquele cara lá Se você estiver vendo Em sequência os vídeos Se você não viu Não tem problema então Até porque eu estou falando aqui Onde eu consegui Mas caso você for Um telespectador Que já viu A batalha contra aquele cavaleiro Que eu matei Que tinha um espadão Você certamente viu Que eu não dropei nada E... Como eu já tinha avisado já Eu comecei um novo jogo Porque deu alguns problemas Eu tentei fazer Uma gravação E eu acabei Deletando sem querer Porque eu deletei Todos os vídeos Que eu deixei numa pasta lá Que estava uma coisa bagunçada E o vídeo acabou indo embora também Mas nada demais, né? Eu consegui Recuperar meu personagem Daí... Eu matei aquele cavaleiro Que guardava O Blue Witherstone Ring E depois o cavaleiro Que estava lá perto Da ponte do dragão Lá naquela torre E aqui eu vou fazer Um pequeno esquema Olha só Então lembra Aquele bichinho Aquele passarinho Que você falou com ele Bem no início do jogo Que você vem até aqui Ele falava umas coisas sem pena Encabimento e você achava Que ele não ia servir para nada Pois é, ele troca itens, né? E eu dei aqui Um rubbish Que eu até mostrei Num vídeo que eu fiz Se eu não me engano Foi em Undead Burg Que eu dropei um rubbish E eu até não sabia muito bem É para que ele servia Mas se você quiser Você pode estar Colocando ali Relogando, né? O seu personagem Voltando lá no menu do jogo Apertando Start Selecionando o seu personagem Voltando para o jogo novamente E quando você Voltar Se você deixou o rubbish Você vai ter Um Titanite Shunk De presente Essa Great Sword É muito boa Para você Usar ela com Total Frequência Digamos assim, né? Com uma Com golpes bons Você vai ter que Ter 32 em força Exceto se você Quiser usar ela Em apenas uma mão, né? Aí você consegue usar Se eu não me engano Deve ter 22 ali Ou 23 Em força E aí eu já posso Usar com uma mão Então quando eu não Tiver Quando eu tiver Me defendendo Eu deixo ela em uma mão Normal E aí quando eu achar A brecha do inimigo Eu pego em uma mão só E se eu ver Que ele não vai me atacar de volta Eu ataco ele normal Vou pegar esse Black Knight Aqui na Backstab E o interessante É que até com uma espada Usando a espada em uma mão Você consegue dar Backstab O Cavaleiro foi bem fácil de matar E olha só Ele deixou ali Ele deixou um Red Titanite Shunk E também mais uma espada Do Black Knight Aí você vai aí me dizer Poxa Você tá com duas Black Knight Sword E eu recomendo bastante Se você não tiver matado ainda O Black Knight Que guarda o Blue Withered Stone Ring E o Dead Burg Se você não matar também O Black Knight Que tá na torre Lá depois da Ponte do Dragão Ainda Eu aconselho você colocar ali Umas 10 De 8 a 10 Humanidades Mas Porque o seu Drop Rate Vai pra 200 e pouco E aí você vai ter uma chance enorme É difícil que não drope A arma do Black Knight Nesse meu caso Funcionou E eu consegui dropar Você também pode estar conseguindo A Black Knight Sword Se você tiver Uma ou duas humanidades Só que aí A chance é muito pequena De cair Esse Cavaleiro aí Aquele Cavaleiro Que nos encontrou No início do jogo Nos deu o Estus Flask E também a chave Para passar ali Naquela porta Que tem em cima Mas infelizmente Como vocês podem ver Ele virou um Hollow E não pensa É um ser irracional Infelizmente Nós vamos ter que matar ele Beleza Valeu cara Ele deixou ali O Crest Shield dele E eu fui bem maroto Eu vim aqui pra perto da escada E daí depois eu só dei um pulinho E a bola passou rolando Por cima do cara Eu estou usando ela agora Só que agora Não tenho muita eficácia De usar essa espadona aí Mas é pra chefes E pra inimigos mais fortes Precisa esqueleto aqui Até uma espada mais fraca Do que a Do X-World Você já mata isso aí Porque é só É os inimigos iniciais do game Né Aqui temos um ataque diferente Da espada Quando você esquiva pra trás E já sai atacando Ele dá um ataque bem legal A espada né Fica uma Flechinha encravada no olho ali Nada demais Saiu Obrigado seu Hollow Interessante Que no inicio Do game Só tinha um cara Aqui né Um desses Hollow Knight Agora tem dois E se vocês Viram o meu primeiro vídeo Vocês vão lembrar Que aquela porta ali Não abria né Daí você ficava Se perguntando Poxa Como é que eu vou sair daqui E não vou mais conseguir abrir Pois é Aquela chave Que você achou no telhado Lá em Lordran Em Firelink Shrine É que você vai estar usando Para abrir essa porta aí E aqui você pegou Um anel Esse anel aí Você vai usar então Em Blindon tá Porque em Blindon Você não vai conseguir Se locomover De uma forma rápida E se você não se locomover rápido Você vai Estar levando Poison E quando a barrinha Encher totalmente Você é Infeccionado E aí você vai ter que usar Aquelas ervinhas básicas lá E se você tiver então Com esse ringue Você vai conseguir correr Mais rápido E consequentemente Sair do barro Da lama Mais rápido Vou mandar um Kindle aqui Essa fogueira aqui Você não precisa da Kindle Porque Você vai passar por aqui Só uma vez E bem no início do jogo Ou Na metade Como eu fiz agora Que eu estou voltando Para esse lugar Mas eu não recomendo muito Você gastar Suas humanidades Para estar dando Kindle Eu só deixei Kindle Porque eu já estava com um monte De humanidade Então se eu morresse Eu ia perder as humanidades E daí Elas seriam gastos Para nada Exceto Claro Para eu conseguir Dropar as armas Dos cavaleiros Dar um Kindle Opa Estou vendo Se você não sabe Essa boneca Você vai usar Para invadir Para entrar No mundo de Ariamis Que é como se fosse Um quadro Só que aí Você vai chegar lá Vai ler uma coisa E não vai conseguir entrar Se você não tiver essa boneca Aí E agora que já voltamos Vamos para o gran finale Opa Olha só O chefe Ele é bem Similar ao boom da grante Só que esse aí É o straight demon Bom Estratégia para matar Ele é muito simples Esse chefe É muito fácil Tudo que você vai precisar fazer É correr para trás do rabo dele E quando ele cravar Esse negócio dele aí No chão Você vem para trás Porque se chegar Te acertar Vai tirar muito Do seu life E basicamente Ele vai fazer isso Diversas vezes De atacar com esse negócio Aí no chão E aí você só vai se aproveitar E ficar atacando Só não chega muito perto do rabo Quando ele Botar o porrete no chão Porque pode ser que Essa poeira ali Machuque seu personagem Então Toma um palco aqui na distância E quando ele Voar Você sai de baixo Para ele não Sentar em cima de você E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.